Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Fabinho, do Aqui é Palmeira, o canal que também faz parte do Não Importa o que Digam. Nós estamos toda terça-feira aí, trazendo um bate-papo, um debate legal entre os palmeirenses. É um programa que eu sempre fui telespectador, assim como vocês, eu assistia bastante antes mesmo de eu criar o meu canal, e até que o Máscara, do Máscaras Verdes, através dele e do Fernando, fizeram o convite pra eu participar aqui do Não Importa o que Digam, e hoje eu faço parte aqui desse time sensacional. Então, obrigado desde já, já agradeci eles anteriormente, já faz uns meses aí que eu tô no programa, mas é sempre legal ter a gratidão de entrar num programa tão conceituado da mídia palestrina. Quem ainda não conhece meu canal, eu vou deixar o link aí embaixo, é só se inscrever lá e tamo junto. Bom, galera, hoje eu vou falar aqui do ano, que pra mim acabou, né? Acabou no quesito de ambição, de títulos. É, o Palmeiras que só teve o Campeonato Brasileiro nessa reta final, e pelo que parece, já era, né? Clubismo à parte, vai ser muito difícil de tirar esse título do Flamengo. Ele que já tá a oito pontos do segundo colocado e do terceiro com a mesma pontuação, Santos e Palmeiras. Pela pontuação que o Flamengo tá do segundo colocado e de nós mesmo ali na terceira posição, eu não jogaria toalha. Eu acho que tem muito ponto a ser disputado. O problema é a forma que o Palmeiras vem jogando, e a forma que o Flamengo vem jogando. Eu digo que só uma tragédia pode tirar esse título do Flamengo. Porque o futebol deles tá redondinho, e o nosso tá quadrado. E falando de Palmeiras, que é o que nos interessa, o planejamento foi nota zero. Eu acho que, nos últimos anos da reformulação, eu acho não, tenho certeza que foi o nosso pior ano. 2017 foi um ano que nós não ganhamos nada, mas pelo menos o planejamento foi muito bom. Então, trouxe Felipe Melo, trouxe Borja e Guerra, atuais campeões da Libertadores, um melhor jogador da América, o outro melhor jogador da Libertadores. Não deram certo? Tudo bem. Mas nesse caso, trouxe o que todos queriam, e os destaques do ano anterior. Já esse ano, não. Esse ano, nós trouxemos isso daqui, ó. É, torcedor. Jogadores que uns nem jogaram, outros nem tiveram as oportunidades, e os que tiveram mostraram que não são jogadores pra atuar na sociedade esportiva Palmeiras. Torcedor, quando você faz uma burrata dessa, envolvendo milhões de reais, deixando o clube até com déficit financeiro, passam a mão na sua cabeça, ou te dão uma advertência, vem a público te falar que tá errado, ou te mandam embora. Talvez na sua empresa, se você fizesse algo que movesse milhões de reais, você teria sido mandado embora até mesmo por justa causa. Mas no Palmeiras, não. Bom, eu sempre defendi a gestão do Gagliotti por ser um cara pacificador político, e pra atuar na política de clube, você precisa da politicagem. Mas eu acho que, quando você coloca a política acima do amor que você sente pelo Palmeiras, você cai em contradição. Então, eu não posso ficar do lado de um diretor que foi muito incompetente esse ano, e o ano passado também não acertou muito. Eu acho que se a gente não tivesse conquistado aquele time do título do ano passado, título importantíssimo, que é o Deca Campeonato Brasileiro, mas com o time reserva, inibiu muita coisa. Talvez se não tivéssemos ganho, o nosso clube hoje estaria num planejamento maior. serviu de tapa-buraco. Eu comemorei muito, eu sei que você comemorou também, mas esse ano a gente não vai ter esse tapa-buraco. Esse ano a gente não vai ganhar nada, torcedor. Foi um ano de aprendizado? Pra nós? Talvez. E pra diretoria? Vai ser? Como que vai ser o ano que vem? Vão trazer belos reforços? Eu acho que sim, mas esses grandes reforços que talvez venham para o Palmeiras para ajudar o clube. Futebol. Eles vão prejudicar nosso financeiro? Não adianta nada deixar o elenco que está aqui hoje e contratar outras pessoas. Tem que limar. Hoje nós temos salários altíssimos. Vou citar dois exemplos, três jogadores aqui que pagariam o salário do Ibra por um ano. Deverson, Jean e Lucas Lima. Três jogadores que não jogam de titular. Se você vender esses caras ou doar somente de não pagar o salário desses caras, você paga o Ibrahimovic. Se você juntar o que foi pago em Deverson, o que foi pago em Carlos Eduardo, você contrata jogadores fantásticos. Torcedor, a indignação é muito grande. Eu quis ter um tempo aqui para gravar esse vídeo. Eu até fiz um vídeo ontem desabafando e tal. A gente na hora ali do pós-jogo até contra o Santos que foi uma vergonha assim como foi o jogo contra o Flamengo que colocaram a gente na roda. Foi 3x0 para o Flamengo, 2x0 para o Santos e eu vou falar que eles tiraram o pé que era para ser mais. Então, esses jogadores não estão respeitando a torcida. Muitos ali já estão avisados que não vão continuar no Palmeiras e disso transformam o time num mar de ah, está tudo bem. Eu acho que o termo do time não é nem de pipoca e sim de acomodação. Vergonha. Mudanças já. O que esse time fez com o Palmeiras em 2017, em 2018, com exceção às reservas que quiseram mostrar serviço e ao Felipão que fez a cabeça dessa rapaziada conquistar o título e o problema nunca foi treinador. Concorda? E 2019, três anos para ganhar um título com a estrutura que nós temos, torcedor. O tempo está passando, outros clubes estão começando a se estruturar também. Vamos ver os exemplos do que? O Grêmio que passa ano e vem ano não tem dinheiro para contratar. O que eles fazem? Trazem da base. Arthur foi para o Barcelona, Cebolinha teve agora o contrato renovado é praticamente titular da seleção brasileira. Matheus Henrique foi já convocado já estreou. Jean-Pierre, Pepe, tem um monte de jogador aí da base que está cada vez subindo. O Flamengo com essa seleção que montou gastando dinheiro adoidado está se estruturando ano a ano melhorando, subindo. o Atlético Paranaense dois títulos importantíssimos em dois anos se estruturando cada vez mais para ficar no hall dos grandes clubes do país. Mas não, o Palmeiras era para estar nadando de braçada em questão de estrutura financeira financeira, elenco, política. Mas os outros clubes estão chegando e os outros e todos os clubes têm a sua fase. A gente teve nossa fase na década de 90 que saímos da fila em 93 ganhamos título adoidado de 93 e 99 Libertadores Brasileirão Copa do Brasil Mercosul Copa dos Campeões Paulista O São Paulo e o Corinthians também teve suas fases boas O São Paulo passou três anos ganhando um Brasileirão seguindo ganhou o Mundial ganhou o Libertadores seguida O Corinthians ganhou o Libertadores Mundial tudo com o Tite brasileiro Copa do Brasil seguido com a sua fase boa de nadando de braçada E o Palmeiras? O Palmeiras não nada de braçada 2015 a reformulação 2016 2017 2018 2019 torcedor 5 anos 3 títulos eu acho pouco para quem era para estar lá em cima agora tem esse problema com a Globo pode ser que não renove pode ser que tenha problemas de novo o ano que vem não teremos o Pacaembu a W Torre está vendendo shows adoidado nós vamos jogar aonde torcedor se não fechar a Globo nós vamos assistir aonde torcedor é eu acho que o Palmeiras tem que virar a chavinha para o ano que vem atuar de uma forma muito diferente e mesclar dos jogadores da base tais como Verón um monstruoso do Sub-17 Angulo convocado para a seleção principal que está atuando pela Sub-20 dizem que ele é da profissão jogando o Palmeiras mas nunca atuou Patrick de Paula Alanzinho nós temos grandes jogadores dos juniores o Flamengo que essa seleção inteira joga moleque dos juniores ontem o menino lá fez o gol o Reiner lá sei lá o São Paulo tem juniores o Corinthians tem juniores todo mundo tem juniores e a gente não usa vamos mesclar vamos mudar Palmeiras que esse ano de derrota sirva de exemplo para a gente conquistar títulos importantes no ano que vem tamo junto galera um abraço e tudo de bom